Música Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37 Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou a língua dele. Olhando para o céu suspirou e disse, é fatá, e quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem em todas as coisas, aos surdos fez ouvir e aos mudos falar. Caríssimo irmão, caríssimo irmão, ele fez bem em todas as coisas, fez os surdos ouvirem, fez os mudos falarem, abre os olhos aos cegos, leva a boa nova do Evangelho a todos, especialmente aos mais pobres, aqueles que abrem a sua alma e carecem de salvação e querem essa salvação que vem de Deus. Jesus faz o mesmo conosco. Há poucos dias, eu batizava algumas crianças e pronunciava com muito gosto as palavras do ritual do batismo. Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, te conceda que logo possas ouvir a sua palavra e professar a fé para o louvor e glória de Deus Pai. É a compreensão que a igreja tem, é a compreensão que a igreja tem, do gesto que Jesus fez no Evangelho que acabamos de ouvir e aplicado para a celebração do batismo. Na graça do batismo, você recebe o presente de ouvir a palavra de Deus, professar a fé, falar do nome de Jesus. Quero hoje pedir a Deus que toque nos ouvidos, nos lábios, na língua de cada um de nós. Desate a nossa língua, abra os nossos ouvidos, para falarmos mais das coisas boas, falarmos mais do Evangelho, para falarmos mais da ação de Deus em nossas vidas. É a palavra de vida eterna.